Oi pessoal, tudo bom? Bom, olha quem voltou aqui, né? Estava muito tempo já sem gravar vídeo pra vocês, mas eu fiz um vídeo explicando, acho que vai pro canal esse vídeo, não tenho certeza, vou ver se ficou legal e tal, preciso editar ainda, e vou colocar no canal pra vocês, então não sei se vocês estão vendo esse vídeo antes ou depois, não sei, espero que fique bom e que eu consiga colocar no canal. Então, hoje é sábado, são quase 7 horas da noite, ou já são 7 horas da noite, e eu saí, gente, eu saí quase agora, voltei agora, na verdade, né? Saí, voltei agora, comprei algumas coisas, depois eu vou filmar pra vocês, vou gravar pra vocês as comprias que eu comprei no Daiso, muita coisa legal, comprei muita coisa bonita, e eu vou filmar pra vocês depois, e agora eu vou comer, gente, eu fiz um macarrão, que ficou muito gostoso, eu fiz com este macarrão aqui, ó, esse aqui, sabe, que ele é um miolinho, e ficou assim, olha, de cara parece tá feinho e tal, mas ficou muito bom, eu coloquei algumas almôndegas, acho que tinha umas 5 almôndegas aqui, eu coloquei aqui dentro, é, comprei molho de tomate, coloquei aquele molho de tomate de cozinhar mesmo, sabe, não é esse pronto não, foi de cozinhar, e salsichinha, e depois eu coloquei cheddar e queijo, como chama parmesão, eu acho que é de parmesão, ficou uma delícia, gente, ficou muito bom mesmo, o macarrão, e meu marido comprou essa carne aqui, que eu acho que é costela, né, deixa eu ver, isso, costela de boa e assada, pra gente comer junto com o macarrão, então eu vou preparar agora, vou cortar a costela, colocar pra esquentar, pra gente poder comer, que esse é o nosso almoço, na verdade, não é a nossa janta, porque a gente não almoçou hoje, a gente ia pra praia hoje, só que como o céu ficou todo nublado, aí depois, tipo, 3 horas da tarde começou a sair sol, aí a gente não foi pra praia. Tava aqui secando meu cabelo, e daí eu lembrei que minha progressiva tá saindo, olha, e meu cabelo normal mesmo, meu cabelo original mesmo, é este daqui, ó, não sei se vai dar pra ver, vou pôr aqui, ó, tá vendo que ele tá bem andulado, meu cabelo é assim, só que ele não fica andulado, aquele andulado bonito, sabe? Ele fica aquele andulado assim, enorme, assim, bem foazão mesmo, daí por isso que eu tenho que ficar alisando ele, mas meu alisamento, gente, eles falam que dura 6 meses, por aí, eu acho que dura até mais o meu alisamento, eu acho que dura lá pra um ano e tal, e vocês podem ver que a ponta, ó, a ponta não sai, bem difícil assim eu ver, tinha uma mecha que eu acho que tinha saído mesmo, até o final do cabelo, mas geralmente ele não sai, aqui onde fez mesmo o estoreto, fica liso pra mais de um ano, e aqui sim que vai crescendo o cabelo, e daí vai ficando, tá vendo aqui, ó, dá pra ver bem aqui, que tá bem andulado, e eu falei pra vocês que eu tinha ido no Daiso, né, e eu fui no Daiso, e eu comprei algumas coisas que estão aqui, eu fui no Daiso, tá aqui, ó, que eu comprei, fui no Daiso, e fui no Don Quijote, que é essa loja que o Mega, né, que é bem conhecida aqui, e eu comprei duas coisas lá, e o resto é do Daiso, do Hakuen, e eu vou fazer um vídeo amanhã pra vocês, mostrando as coisas que eu comprei, e tem muita coisa bonitinha, gente, que eu comprei, olha isso, não aguento, eu tenho que mostrar, olha que coisa mais curte, gente, eu amei, e tem várias coisinhas assim, sabe, ó, tem essa espátula aqui que eu comprei, rosa, que eu já vou falar, que eu vou falar no vídeo pra vocês, o porquê que eu tô comprando coisa de cozinha, e, tem muita coisa fofa, gente, muita coisa fofa, e daí vocês assistem o vídeo, né, que eu vou fazer do, da, da minhas compinhas, porque vai tá muito fofinho, tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Então eu volto amanhã pra falar com vocês. Bom dia, gente, já acordei, hoje é domingo, deixa eu pegar um, ligar a luz, né, melhor, que hoje tá com uma cara de chuva, né, hoje vai chover, realmente, ó, tá tudo nublado lá fora, eu vou alisar meu cabelo, e daqui a pouco eu vou fazer vídeo, gente, eu não sei vocês, mas, aqui no, no Japão, a gente costuma comprar água, né, então, pra, a gente não ficar comprando água toda hora, porque a gente toma muita água aqui, aí a gente já compra assim, umas 4, 5 caixas, tá vendo? pra não ficar comprando, porque como a gente mora no segundo andar, daí é ruim ficar subindo caixa, né, daí a gente já compra tudo de uma vez, pra não ficar subindo toda hora, daí agora eu vou tomar meu café da manhã, então, tô fazendo aqui, ó, vou tomar leite com café, e dentro da panela aqui, de fritar sem óleo, tem salsichinha, tem salsichinha lá dentro, e eu vou comer com bolacha, não vou comer com pão, vou comer com bolacha, e é isso que eu vou comer de café da manhã, daí daqui a pouco eu vou fazer o, o vídeo que eu falei pra vocês, né, e eu tô pensando em fazer o tour pela minha casa também, mas eu vou fazer o tour pra vocês, porque, pra vocês saberem como que é e tal, eu não queria fazer o tour, gente, porque, eu pensei assim, uma pessoa me escreveu, né, uma menina me escreveu, e falou pra mim fazer o tour, eu pensei, eu não vou fazer o tour, por causa que minha casa não tem nada, assim, de, de diferente, de interessante pra mostrar, porque minha casa é bem pequenininha, e bem simples mesmo, não tem nada, e eu pensei assim, tipo, acho que eles querem ver, eles sabem que Japão e as casas aqui, são um pouco mais modernas, então acho que eles querem ver isso, modernidade e tal, assim, então eu não vou mostrar, porque minha casa não tem nada de moderno, e, nada, 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 nada mesmo de moderno, né, porque minha casa é bem simples mesmo, ela é, tipo assim, fizeram as paredes, colocaram energia, e falaram, tô, sabe, se vira, e você não pode fazer muita coisa aqui, porque você vai ter que pagar, é, multa, se você quebrar alguma coisa, fazer alguma coisa, então, eu falei assim, eu não vou fazer o tour por causa disso, porque, não tem nada de interessante pra mostrar pra vocês, vocês, né, a casa é bem simples, ainda tá bem mal cuidada, assim, e, só que, tipo assim, acho que não tem muito nada a ver, acho que tem que mostrar isso mesmo, acho que é isso que vocês querem ver mesmo, como que é minha casa, e, aonde eu vivo, né, então, eu falei assim, não, então eu vou mostrar mesmo pra vocês, fazer um tour, preciso limpar, que não é uma coisa que eu gosto de fazer, preciso fazer, é limpar pra mim fazer o tour pra vocês, né, então, quando eu dar uma ajeitadinha aqui e tal, aí eu faço o tour pra vocês, tá bom, e é isso gente, eu vou tomar café da manhã, a Jiri já tomou café da manhã, né, vem cá, contar pro povo que você já tomou café da manhã, fala, eu já tomei cafezinho da manhã, né, meu papai foi me levar pra passear, e eu já tomei cafezinho da manhã, que minha mamãezinha me deu meu papai, né, e, e, ela já tomou café da manhã dela, eu já vou tomar o meu, e, é isso gente, bom dia gente, hoje é segunda-feira, como eu falei pra vocês, era folga aqui, né, é folga aqui, e hoje, nós vamos para a praia, porque hoje sim, está um solzão lá fora, e agora são 10 horas da manhã, eu acho, e, sim, 10 e meia, e agora sim, a gente vai pra praia, gente, porque nós ia sábado, mas, tava um tempo horrível, ontem também choveu, então, não deu pra gente ir pra praia, mas agora a gente vamos pra praia, eu vou, eu estava pensando, em levar meu tripé, pra mim, filmar tudo lá pra vocês, como a gente monta a barraca, como que é, porque é muito fácil gente, eu queria mostrar pra vocês, como que é prático, é, a montagem da barraca, e essas coisas, então, acho que eu vou levar meu tripé, pra mim poder gravar pra vocês, é, o carro já não cabe mais nada, mas eu acho que o tripé, vai caber, tem que dar um jeito de caber, então eu vou levar, tá bom? Então, eu gravo lá pra vocês, porque eu preciso passar em outros lugares, ainda, pra comprar comida e tal, e eu gravo lá pra vocês, tá bom? Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Compramos sushi, ó, pra gente comer, tem suco de laranja, tem um iPad, aqui tem frango, meu suco, que no meu copo que eu mostrei pra vocês no vídeo das comprinhas do Dyson. E aqui, ó, tamo aqui, tem mesa, as cadeiras tá aqui. E a gente compramos, é, eu tô falando como se vocês já soubessem, porque eu tinha filmado antes, só que eu acabei não colocando, porque eu esqueci de filmar o resto, sabe? Então, enfim, a gente compramos essa barraca, compramos as cadeiras, compramos essa mesa e compramos o cooler pra gente vir aqui na praia. Aí a gente veio no dia, só que eu não filmei quase nada pra vocês, aí eu acabei não colocando. E é isso, aí a gente comprou comida, trouxemos boias, só que eu não sei se eu vou encher porque tá ventando muito, aí vai ficar voando. Daí só vou ficar aqui sentada, comendo um pouco e depois eu entro na água, porque primeiro eu vou comer. Pela primeira vez eu vou experimentar sushi. Não, eu comi uma vez, só que não era igual... Eu comi uma vez, só que não era igual esse daqui. Depois eu come com ele. Qual que você quer, esse ou esse? Aqui, aqui. Era pra você escolher pra mim, sabe qual que eu vou comer. Engorda? Engorda. Esse vou comer. Não, eu acho que ele engorda. Esse aí? Gostei, é bom. Eu quero esse ovo aqui, eu gosto desse ovo. Ah, mas é com arroz. Eu quero esse. E, este vai encima, eu tava aqui, não? Não, eu quanto era. Porque ele chegou até agora você ama isso. Uma coisa por aqui. Gente, deixa eu explicar aqui rapidinho pra vocês A gente foi lá na praia E, gente, tava ventando muito lá Sério que já tava até chato lá, sabe? Porque tava ventando muito A barraca já tava quase voando lá Vocês viram que voaram? Acho que deu pra ver aí na imagem Não sei se vocês conseguiram ver aqui A barraca voou lá Então foi bem engraçado Mas é isso, né? Daí um brasileiro tava lá e ele ajudou a gente Ele ajudou a gente a arrumar a barraca Mas tava ventando muito e a gente veio embora E agora meu marido vai numa loja Vai buscar uma blusa lá que ele mandou cortar E é isso, gente É isso que a gente vai fazer Se eu fizer mais coisa, eu gravo pra vocês, tá bom?